Tragédia em Santa Maria de Getibá Espírito Santo Jovem morre após ser esfaqueada pelo padrasto no interior do Espírito Santo Mãe e irmã também foram feridas Mãe e duas filhas foram esfaqueadas pelo padrasto neste domingo dia 20, em Santa Maria de Getibá Segundo a tia das vítimas, a filha mais velha, Angélica Otto Hamer morreu no local, já adolescente de 16 anos segue internada, assim como a mãe A reportagem é de Daniela Carla e André Falcão G1 Espírito Santo e TV Gazeta afiliada da TV Globo Uma mulher e as duas filhas delas foram esfaqueadas dentro de casa na tarde deste domingo dia 20 em Santa Maria de Getibá, na região serrana do Espírito Santo O marido da mulher, padrasto das duas jovens, é suspeito do crime, segundo a polícia civil Uma das filhas, a modelo Angélica Otto Hamer, de 24 anos, que você vê aí na foto morreu dentro de casa Já adolescente Fernanda Otto Hamer, 16 anos Irmã da vítima fatal E a mãe, Ivanilda Otto Hamer, estão internadas em um hospital em Vitória O ataque com um facão teria acontecido depois que o homem, identificado como Valderni Valderni Plaster, chegou em sua casa bêbado e discutiu com a mulher As filhas foram defender a mãe, também foram atacadas E o padrasto fugiu A polícia militar informou que foi acionada no final da tarde deste domingo para verificar a informação de que um homem havia esfaqueado a esposa e as duas enteadas em um sítio No local foi constatado que uma das enteadas do suspeito já estava em óbito e as outras duas vítimas estavam feridas e precisaram ser socorridas para o hospital da região O suspeito não foi localizado no momento do fato O caso foi encaminhado à polícia civil para investigação e buscas seguem sendo realizadas, informou a polícia militar Vizinhos disseram que o casal estava se separando depois de 10 anos de união Eles acreditam que os dois discutiram por causa da divisão do terreno Segundo a polícia civil, o crime está sendo investigado Buscas estão em andamento e até o momento ninguém foi preso Mais um crime Desta feita Em Santa Maria de Getibá Uma jovem modelo que você vê aí na foto Morta Por um canalha Por um sem-vergonha Por um vagabundo Por coisas banais Por coisas banais Como a vida É desperdiçada por gente Aliás, tem que chamar um cara desse de gente Um esgoto, um escroto Um verbe desse E quando for preso pode acreditar Vai ter direito a advogado Vai ter 3, 4 refeições por dia Esse sem-vergonha, esse canalha Esse energúmeno Como todos os covardes É macho Na hora de cometer o crime Depois foge como todo covarde É um país também que as leis aqui favorecem Tipo de sujeito desse Um adolescente que você vê aí nas imagens Na flor da idade Modelo Veja aí Moça linda Mais uma vítima Mais uma vítima E o assassino com certeza absoluta No próximo Natal deste ano Terá aquela saidinha Isso se tiver preso Se for condenado Lamentável Mais um crime Que fica para a história E as mulheres sendo Sempre as vítimas Vamos em frente Tchau